Os Bruns dos Negros A África tem sangue azul de inglês Em pleno mil novecentos oitenta e seis Sangue inglês Em plena África do Sul O Negros não tem reis Os Bruns dos Negros Os Bruns dos Negros Tem até praia particular Que o negro não pode nem pensar em vida É uma praia onde só entra hamburguês O sol só brilha pro coro sangue inglês Em pleno mil novecentos oitenta e seis E eu não sei Em pleno África dos Negros não Não pode haver sangue sirents Não pode haver sangue sirents Em sangue sirents Eu gostaria Sangue sirents Os Bruns dos Negros 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 Não pode haver sãs sirent Não pode haver sãs sirent Não pode haver sãs sirent Reixa o senhor discurso Não pode haver sãs sirent Desmonte o teu anão por Luther King Lutar pra que tudo aquilo chegue ao fim O mundo inteiro deve se unir Pra que eles saibam que esclarecer desde fim Em pleno 1986 Em plena África dos Regros Não pode haver sãs sirent 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 Em pleno Sai Pre consistently Não pode haver sãs sirent Não pode haver sãs sirent No forma 가자 Não pode haver sãs